O que é pessoal? Beleza? Vamos aqui dar a continuidade ao nosso vídeo de Play Papaya 2 Nesse vídeo aqui a gente vai pegar as chamas que estão faltando Para a gente poder completar todas Vamos para... Parece que vou precisar trocar o time Deixa a gente dar uma olhada aqui Hum... Eu não vi Eu não vi Xiu O que está por todos os dias, vamos ver se tem alguma coisa para comprar para ele O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então vamos pra Ganks. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. E aqui tem a passagem secreta. E aqui embaixo tem esse personagenzinho aqui. Ei, Titi. Ó, um cliente. Eu sou engenheiro. Ei, Titi. Posso ajudar-te com algo? Bem, bem, não é o que eu estava respondendo. Tinha muita coisa pra pensar. Por exemplo, como posso criar uma máquina aqui boa? Meu, meu, isso tava sobrecarregado de novo. Desculpe-me o que você necessita. Uma máquina. Ó, sim, máquinas são maravilhosas. Metal frio e brilhante com o momento preciso e sem ruídos. Este som, o cheiro de óleo. Isso me faz vibrar. Ó, desculpe-me. Enquanto se trata de máquinas, eu fico um pouco levado. Que é uma máquina que subiu a cidade que você não tinha visto antes. Ó, por favor, deixe-me examiná-la aqui. Bom, isso é até emocionante. Beleza. A gente vem aqui conversar com ela porque ela vai ajudar a gente a fazer tal chip voar. Tem um equipamento lá no subsolo que quando ativar vai fazer a cidade voar. A gente precisa dela pra poder fazer isso funcionar. Agora que a gente já conversou com ela, ela vai lá pra cidade. E quando a gente for pra tal chip, ela já vai estar lá. Desse é melhor. Vamos pra cá. Ó. Ó. Uau. Este é ótimo. É muito formidado. Ó. Desculpe-me. Quando eu fico animado com o álbum, eu não consigo ver mais nada além disso. Você este é formidável. É uma máquina que voa. Uau. Magnifica. Falta saber que tipo de energia utiliza. Ó. Quem poderia ser. Essa é uma velha máquina que se alimenta de energia humana. É a mesma da máquina que eu estava conectado. No santuário de Santo Evo. Esta máquina transforma a vida humana em energia. Ó. O que você está fazendo? Minha vida será encerrada em breve. Por favor, perdoe-me, Rio. Se tiver que morrer, eu espero ajudar alguém. Não. Você não deve. Ah. Agora a gente vai ter o controle da ansiedade. Ufa. Não é tão ruim quanto eu pensei. Usei minha força para destruir o demônio. Ah. Uma máquina e uma elegante é demais. O que a gente se torna? Deixe que eu controle. Devo tentar movê-lo? Sim. Tá bem. Aqui vamos nós, pai. Agora a gente pode mover a cidade. Agora eu tenho que levar a cidade até... Gate, lá em cima. Não se preocupa com o seu pai, garanto que irei tentar dar auxílio necessário. Vamos ver o que encurra a barra para você, você e você. Vamos ver o que é isso. Então a gente vai para o objetivo aqui. Dizem que a única maneira de reabrir a floresta é matar esse dragão. Lembro-me que alguém me avisou para ficar longe daqui. Quem foi? Estamos criando uma bomba para matar o dragão. É muito perigoso, então por favor, afaste-se. Aí eles vão destruir o dragão que está bloqueando aquelas entradas ali, usando uma bomba. A bomba foi criada. Ela vai explodir. Ela vai se desculpa. Ela vai se desculpa. Ela vai se desculpa. E a cabana liberta um monte de demônio na verdade. O que está acontecendo? Nós despertamos algo muito assustador. Acho que cometemos um terrible engano. O dragão não estava absorvendo a vida da floresta. Era alguém por trás do dragão. Eu não sabia que ele... Eu destruí o Deus que protegeu o milarejo. Os demônios parecem ter surgido das mãos do dragão. O dragão está morto. Nesse caso o demônio aparecerá. O que vamos fazer? Eu soube que é uma pessoa que sabe muito sobre esse dragão. Pelo que me lembro o nome dela era Pathy. Ela viaja pelo mundo roubando. Você conhece Pathy? Então deve ser fácil. Por favor, traga a Pathy. Ela sabe tudo sobre o dragão e detalhes. Pathy uma coisa parada para que vocêange sua legumesu. Se queira só levantinha uma floreça. Sorem aqui. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vou procurar um lugar onde a gente pode pegar a vália Vou procurar um lugar onde a gente pode pegar a vália 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oh, oh, oh. Ah, tudo está assim. Aqui olha Olha esse cubinho, estou apenas de passagem O que? Você quebrou o seu Dragon Gate? Você não pode fazer isso, é um proíbo Obrigado por me contar sobre o Dragon, preciso me apressar O que você quer fazer o Dragon? Salvar, alterar Com o que você quer fazer o Dragon Gate? Bate bem, mas ela só fica lá diante do dragão. Ele parece fato, mas ele está vivo. Coitado, está tão ferido. Sinto muito, mas a questão de esquecer o dragão é o demônio. Você não tem nada a temer. O dragão está do nosso lado. Nós apostemos em ambos. Isso foi o dragão. O dragão falou dentro do meu coração? Me saiu deste lugar imediatamente. Eu sou o dragão que protege este selo. Minha força está enfraquecida. Os demônios podem quebrá-lo e passar comigo. Você deve escapar antes que socorra. Você acabou de dizer selo? O que está selado atrás das portas? Eu não sei o que é, mas não há dúvidas de que é um demônio. Queremos ouvir o que o dragão disse e sair imediatamente. Há algo errado, Padre Hulk? Você não sabe o que está selado lá? Então vou te dizer. Essas portas levam ao caminho de nosso Deus. Nosso Santo Eva. Ele é um rabal no cu desfarçado. Isso é bom. Você destruiu a igreja principal, mas você não pode parar ou renascer de nosso Deus. Valeu a pena agir com pregamento de pequeno vilarejo. Era muito trabalhoso atuar como fundador da igreja de Santo Eva e como sacerdote quente. Rio, a casa de seu pai era muito confortável. Não vai adiantar não ficar bravo, viu? Uma vez que as portas se abrirem e este mundo pertencerá ao nosso Deus. Parte. Você é a chave para o caminho do nosso Deus. Ele não pretende ajudar o mesmo imposto. Cooperação. Você realmente não entende nada. Nós não precisamos de apoio para abrir essas portas. O que precisamos é que parte morra. Essas portas nojentas foram trancadas quando o clã dragão apresiona o nosso Deus. Existe apenas uma chave que abre essas portas. A vida de um membro do clã dragão. Não conseguimos matar o dragão. Assim, o Rio e o Pache devem ser mortos. Mas o Rio parece muito forte. Seria mais fácil matar a Pache. Agora vamos abrir o portão. Pache, por favor, morra para o nosso Deus. Não. Não, salve-me. Não. Eu quero o meu irmão. Ah, você vai ficar no meu caminho? Você não tem poderes para lutar. Eu não vou deixar você tocar lá. Vamos fazer isso. Como essa trilha vai ficar no meu caminho. O dragão jogou no mar para elas se esconder. Eu vou protegeria este selo. Todos vocês se fujam rapidamente. Por quê? você vai ficar meu caminho também, que assim seja, eu vou matá-lo primeiro então vamos voltar pro Trabaroku vamos até lá logo começar com o G-Dragon que eu vou para o ataque do Hill que eu vou para o ataque do Shen e vou atacar com ele sim aí o o e o 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 Eu acho que eu não acho que eu não acho que eu não acredito. Tchau, tchau. 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 Você Terra Luz Fogo Avento Foco Tramas Vinh Dois O que tenho focus? É a nossa tea Sim, hazộnidade Fogo real É DC Pode ser isso mesmo Pode ser isso aqui Mas é só dar uma olhada na loja pra ver se tem alguma coisa que tem A loja Pode ser isso mesmo 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 Pode ser isso mesmo